Vem acompanhar com a gente o trabalho da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Educação. Nós fazemos o acompanhamento junto com a equipe pedagógica das escolas no desempenho escolar dos alunos. Hoje estamos aqui no nosso local de trabalho, que é localizado no ginásio, mas nós vamos agora na escola Taiana Elenita Eletro, no Funda, que nós trabalhamos nas 11 escolas municipais e vocês vão ver mais de perto o nosso trabalho. Vamos com a gente! Estamos aqui mais uma vez para trabalhar juntamente com as escolas do município e na rede municipal de ensino de Peçanha. Bom dia! Bom dia! Bem! Bom dia! Bem-vindos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olá, eu sou Lívia, eu componho a equipe multidisciplinar do secretário de educação como psicóloga. Essa é a psicopedagoga Amélia. A Shirley, assistente social, e hoje estamos aqui na Escola Tayana Helena Inteleto para mais um trabalho com a direção da escola. A Keila é a diretora e a Malu, vice-diretora. Essa equipe foi montada a partir de um projeto de lei aprovado em 2019 e dispõe da prestação de serviço psicológico, assistente social, e nossa equipe é ainda mais completa, que ela é ainda composta por uma psicopedagoga. Eu vou falar de forma sucinta aqui sobre o nosso trabalho. A gente vai estar trabalhando em prol do aluno, com parceria com a coordenação da escola. A gente vai estar trabalhando com os professores, intervindo, sugerindo mudanças, que nós vamos estar atuando de forma preventiva, a partir de uma visão sistêmica, né, nós vamos agir em duas frentes. E a preventiva é que requer ajustes ou mudanças, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo, humano e social de toda a comunidade escolar, e não apenas do aluno. Bom, hoje nós estamos aqui, né, na Escola Municipal Tayhane Lenita Eletro, com a direção da escola, para discutir a demanda que nos foi passada, que a equipe vai atuar nessa demanda. Temos assuntos como bullying, relacionamento, comportamento infantil, para estar discutindo e propondo ações, né, para serem trabalhadas em coletivo, com a equipe, de acordo, né, com essa demanda. Sou Shirley, sou formada em serviço social, compõe uma equipe multidisciplinar, como minhas colegas já nos apresentou. O trabalho do assistente social na equipe, ele vem de uma perspectiva para trabalhar família. A maioria de alguns problemas relacionados à educação, ele é desenvolvido na família e ele é percebido dentro de uma sala de aula. Então, a direção da escola vai trazer para a equipe essas demandas e nós vamos estar fazendo essa intervenção familiar, quando houver necessidade. Olá, sou a Keila, sou diretora da escola municipal Tayhane Lenita Eletro. Hoje estamos aqui recebendo a equipe, né, com a psicóloga, o físico-pedagogo e a assistência social. É um grande ganho para a gente, porque é preciso para os nossos alunos aqui, porque a gente tem várias dificuldades, como já foram pautadas aqui pelas meninas. E a gente vem só agradecer também a essa equipe, a Secretaria de Educação, porque para a escola foi um ganho extremo. E a gente gostaria que nós vamos continuar e para os nossos alunos vai ser fundamental esse trabalho.